Olá, hoje eu apresento um coquetel chamado Hank Panky, que foi criado no American Bar do Savoy, de Londres, por uma bartender chamada Ada Coleman, lá por volta de 1900. É um coquetel bem antiguinho, mas faz sucesso, atualmente, principalmente para quem gosta de Manhattan, de Dry Martines, um coquetel clássico, delicioso, que leva três ingredientes, London Dry Gin, Vermouth Tinto e um pouquinho de Fernet Branca. Tá bom? Vamos à receita. Primeiramente, eu vou pegar uma taça e vou colocar gelo aqui para gelar essa taça enquanto eu preparo o meu coquetel. Você também, se quiser, pode colocar a taça na geladeira, tá? Sem problema nenhum. Então, só tomar cuidado para cobrir ela com um plásticozinho filme, para não ficar com gosto, com cheiro de peixe, de feijão, de nada disso. Beleza? Agora, eu vou colocar gelo aqui no meu Mixing Glass. Então, bastante gelo aqui. E vamos mexer o Mixing Glass para dar uma resfriada neles. Também pode trazer já o Mixing Glass resfriado, sem problema nenhum. Mixing Glass geladinho. Vamos ver se escorreu alguma água. Se formou alguma água. Formou um pouquinho, dá para ver. A gente vai escorrer essa água. E agora sim, eu vou colocar os meus ingredientes. Então, vamos com 45ml de London Dry. Eu estou usando aqui um gin nacional, de muito boa qualidade, um London Dry, da marca Zin. Mas você pode usar o que você tiver na sua casa. Esse é muito bom. 45ml de gin. Vamos com 45ml de vermute rosso. Estou usando aqui um martini. Martini rubino. Mas você pode também usar o vermute rosso que você tiver aí na sua casa. E de fernet branca, são 7ml. Para ter uma ideia, uma colher bailarina dá mais ou menos uns 5ml. Então, eu vou pôr um pouquinho mais de uma colher bailarina. Eu vou pôr no oleômetro aqui, ó. Vou pôr um pouquinho mais. Aí. 7ml aproximadamente de fernet branca, que vai dar o toque mentolado, todo especial desse coquetel. Agora é só mexer bem. A ideia é dar uma diluída e misturar bem os ingredientes. Feito isso. É só escorrer para a nossa taça previamente gelada. Vamos colocar aqui. Colocar um strainer. E agora a gente vai escorrer aqui para a nossa taçinha gelada. Pessoal, eu apresento a vocês o Hanky Panky, que é um coquetel bem antigo, um super clássico. E é delicioso. Eu vou provar aqui e eu já falo para vocês o que eu achei. Nossa, primeiramente muito perfumado da Sinti. Primeiramente o toque da laranja. Dá para sentir o zimbro, né? O toque do gin. E dá também para sentir um pouquinho do mentolado sutil do fernet. Delicioso, pessoal. Saúde! Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um joinha aí para mim. E, por favor, se inscreva no nosso canal. Tá bom? E se você fizer esse coquetel, marca aí, né? Manda uma fotinho lá no Instagram. E marca a hashtag E o Drink, Gerson Bonilha, que eu vou acompanhar e eu vou curtir, com certeza. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E Legendas Pedro Negri E Legendas Pedro Negri